Fala meus lindos, eu sou a Carla do canal Elas na Que Se Faz e desde já eu te convido a se inscrever em nosso canal, acione o sininho porque muitas dicas boas de decoração estou dando aqui no canal, ok? No vídeo passado, gente, eu fiz essa técnica aqui que está super em alta, todo mundo sabe, efeito madeira, né? Madeira com argamassa, com massa acrílica, aqui eu fiz com argamassa e tem o vídeo aqui embaixo, tá? E esse efeito eu fiz com o rolo da artesanal o rolo, se você quiser adquirir, pode pedir na cor rosa, tá? Exclusivo do Elas na Que Se Faz. É o dia da pintura, então eu vou ensinar a vocês, lembrando que efeito madeira você pode fazer direto no seu tijolo, é isso mesmo, não precisa em bolso, direto no tijolo você faz o efeito, direto no chapisco, ok? Então é super econômico. No nosso canal, Aqui Se Faz, Aqui Não Paga, tem várias técnicas de efeito madeira, entra lá, aqui também, elas no Aqui Se Faz, tem várias técnicas, você pode fazer, pegar direto o verniz e passar em cima, direto na argamassa, tem um vídeo aqui ensinando, mas hoje eu vou ensinar a vocês uma técnica bem fácil também, que é você dando um fundo primeiro na parede, ok? Então vamos lá o passo a passo. Então gente, vamos lá. Ó, você vai fazer a mistura, pra você não perder tinta, né? Então eu faço sempre um litro de tinta branca acrílica. Um litro, você vai colocar três tampinhas de xadrez ocre, três tampinhas e duas de marrom, tá? Você já vai ter essa base aí, pra você dar seu fundo. Então, ah Carla, precisei demais. Faz a mesma coisa, um litro, três tampinhas de ocre e duas de marrom, você vai ter sempre o mesmo tom, ok? Se você gosta de um tom módulo, né? Aí você vai pigmentar com um tom mais vermelho, ok? Pra fazer seu fundo. Vai mexer bastante, vai diluir todinha. Ele vai ficar nesse tom aqui, olha. Então vamos lá. Você pode usar tanto uma trincha quanto o rolo, tá? Isso aí vai depender da porosidade que vai ser o seu efeito, ok? Se tiver muito profundo com cavidades, você passe o pincel pra entrar em todos os buraquinhos, ok? Eu vou fazer aqui com rolo caso não entre com rolo você termine aqui com o pincel, ok? Deixa eu prender meu cabelo Gente, aí a mulherada sabe quando a gente faz um coque e prende o cabelo ninguém segura a gente a gente tá pronta pra obra Então vamos lá, ó pintei, dei todo o fundo nela moto Como ainda você não precisa deixar secar ela ainda úmida é até melhor pra gente fazer os efeitos aqui com as cores, ok? Porque elas vão se diluindo e se misturando então fica bom Pintou com a mesma tinta que você fez a mistura O que que você vai fazer? Eu coloquei mais um pouco de marrom ó fiz um marronzinho uma cor assim bem chocolate tá? E coloquei peguei mais um pouquinho da tinta que sobrou e coloquei ocre dei mais uma ó ficou mais aceso um ocre mais aceso tá? Bem vivo Isso aqui gente é água com pigmento preto ok? Vou mostrar pra que serve não precisa ser a tinta você pode fazer própria água e pigmento preto Então vamos lá Primeiramente nos frisos nas linhas pra gente destacar as tábuas ok? Um pouquinho de água com pigmento preto ó passou suave ó cobrindo a linha vem com o marrom por cima e disfarça vocês podem até fazer aquela linha preta mas não é bonito não fica bonita aquela marcação pretona no meio do seu efeito madeira não é bonito gente gente ó diluiu pronto já temos a linha aqui das divisões né agora eu venho com o marrom e passo dentro ó com ela ainda úmida se você quiser ó dá umas marcações bem acesas na madeira você vem com o seu ocre ó mais claro e dá umas pinceladas antes não pode ficar essas marcas assim aí o que que você faz vem com o seu marronzinho ó e mistura ó mescla ela nunca pode ficar linhas marcadas de pincel tá vendo uniformizou estica bem o pincel ó em toda tábua pra não ficar marcações certo ah Carla eu queria uma partezinha bem escurinha você vai pegar um pouquinho de preto só que tô mostrando a vocês as opções ó é né assim isso não é legal não agora você vem novamente ó não faça esses olhinhos aqui marcados de preto você continua puxando com o pincel ó formando só uma leve sombra ok eu vou perceber aí são sombras vocês façam o detalhe escuro e puxe com o pincel cara deu pra entender quero um pouquinho de claro quero que fique bem acesa minha tábua no meio ó passou ó puxou com o pincel pra tirar pra tirar as marcações entenderam é isso aqui venho com o ocre bem mais claro ó e dou uma acendida na minha madeira faço ela o centro ó claro quando você usa água ela é muito boa pra diluir ó pra que você consiga ó fazer a mistura aqui intercalando uma cor com a outra cara eu quero um marronzinho no meio desse claro aí marronzinho mais escuro ó sempre esticando a tinta ok pra não ter marcações nenhuma vamos pegar ó um detalhezinho preto aqui e vou diluir ele ok e é isso vou terminar aqui tá vendo como é fácil terminar tudinho aqui vamos esperar secar e vamos vir com o verniz gente olha só aqui tá o sol tá bem quente eu esperei quatro horas tá tá sequinho se você gostou do tom que você fez basta você aplicar o verniz em color certo eu aqui eu vou aplicar o verniz só que eu vou diluir 50% verniz 50 água rás por que isso porque eu quero fazer uma camada bem fina e além disso eu quero tirar quebrar o brilho do verniz porque é preferência minha eu não gosto do efeito madeira com muito brilho tá mas você querendo você passe direto o verniz ok eu vou fazer a mistura aqui e já volto ó eu uso vocês já viram no outro vídeo eu uso esse verniz triposolar por que? ele tem uma ótima proteção pra área externa tá pega chuva e sol então protege a tua parede o teu efeito a opção que eu dou a vocês se vocês quiserem fazer vários efeitos na tua casa de vários tons compre o verniz totalmente incolor por que? porque aí você compra tingidor tingidor vende em qualquer loja de tinta material de construção e você tinge tem mogno tem tem nogueira tem cerejeira então é uma opção que você vai utilizar bem o seu verniz incolor né é só você tingir no tom que você quiser gente aqui ó fiz a diluição 50% tá 50 verniz 50 solvente e o tingidor nogueira eu gosto muito desse tom nogueira tá tingidor pra verniz você encontra em qualquer lugar eu aconselho a vocês a diluir porque fica melhor na hora de você aplicar na madeira tá ele fica fininho então ele penetra bastante ó mais facilidade sempre esticando ele de um lado ao outro porque com o tingidor ele dá ó ele dá o acabamento final dando uma uniformidade total ó no efeito madeira ó vou aplicar em tudo aqui como se você fizer diluído você a primeira de mão espere o tempo de secagem tá e dê duas de mãos pra você ter uma parede bem protegida ok daqui a pouco eu volto tá aí super fácil fala a verdade foi muito fácil não é mesmo é isso gente canal tá aqui pra incentivar todos mostrar que não há dificuldade tá então Deus te abençoe anime sabe por quê Deus nos criou com inteligência então depende de nós né ter atitude pra começar não permita que ninguém te diminua entendeu porque somos mais que vencedoras um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau